Fala rapaziada! Começando a primeira ação aqui no canal 4 cilindros na estrada desse lindo capacete KYT igual o meu esse aqui é um capacete KYT, corse, preto fosco, todo pretão, viseira preta, beleza? e vocês vão estar ganhando um desse aqui ou R$ 800 no Pix, beleza? é apenas R$ 0,30 a rifa, é um capacete que combina com todas as motos é um capacete mais clean e bem top, bem confortável, leve e assim mano, marca a presença demais, eu gosto demais das capacetes vocês podem ver nas minhas fotos aí no Instagram, na pista com ele vocês vão gostar demais, beleza? então não perca essa oportunidade, a próxima rifa vai ser uma rifa assim muito top, nós vamos aumentando o nível aí, beleza? então é isso, já garanta seu número, compartilha com seus amigos e é isso aí, tamo junto! fala comigo, seus bravos, como é que vocês estão? tá bom ou não? começando aquele videozão daquele modelo que vocês gostam, que vocês estão ligados eu não ia sair de moto, porque o tempo tá feio, chovendo pra caramba mas eu não resisti, mano não resisti mesmo não, tem que dar um rolê, oi sabadão, o último video que eu fiz pra vocês foi domingo, mano entendeu? vou lá na raja, de bobeira meus mano, trocar ideia como é que tá o tanso, sabadão confusão, hein? tá, du... tá, du... Eu vou dar uma acelerada, mas amanhã, domingão, vai ter acelero. Daquele jeito, olha essas ruas, nossa é ruim demais né mano, só buracada, tá doido. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ó, tem um garrudo aqui do naipe, hein? Só compensa dar uma quebrada aqui Ó, pior que nem tem como passar pra lá, ó Achei que tinha como Que bosta, hein? Cê tá doido, fi Quebrou as pernas, fellas Que que será que tá pegando, hein? Mó, toca pra vó, hein? Só vê os tipocos atrás dele Fica louco Aí, o negócio do poste que eu falei com vocês Ontem de noite Aí Cê tá doido Ó, ó Fabuloso, hein? 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 Nossa Senhora Nossa Senhora Me aguarde, Curvelo Me aguarde, Curvelo Vai ser naquele pique Vai ser naquela pegada O que é o que é? Está reduzida Nossa Creto Pega a visão Oh mano, estou falando com vocês Eu converso o tempo inteiro ainda na moto Agora não estou gravando nada É a mesma coisa 3, 2 e 2 mais Será que fica foca, Farras? Olha o corrompão do Atlético Não pode passar ali Eu vou jogar 3 para baixo Nossa, essa solta aqui é ruim demais A moto fica pulando o tempo inteiro A cabeça até dói Não pode passar ali Vamos ver quanto tempo de vídeo aqui 13 minutos Quase na hora de acabar o vídeo Quase na hora, Farras Aí galerinha, vou finalizar o vídeo aqui E volto com vocês no próximo Beleza? Deixa o likezão Daquele pique Beleza? Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificações Para vocês não perderem nenhum vídeo Beleza? É isso aí Tamo junto Valeu!